Nosso amor que eu não esqueço E que teve teu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa, amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botiquim E que eu alunei tua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Pra mim A nossa separação 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 Música